Conte o teu favor Sente sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim A máquina do sucesso Três e meia da manhã você mandando áudio Tua voz enrolada exagerou no ar Falou algumas coisas que não são como o ouvinte Você Sente sinceridade a cada palavra Até negar tudo, dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso, vai falar a verdade Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei, você até pôde excluir E o print da sua tela é saudade de mim Admite que me ama, vai E se aconde no forró E dê já salvei, você até pôde excluir